Tem regras aqui novas para banhistas e embarcações no Lago Paranoá. Sim, senhor. Larissa Batista tem as informações. Roda. De acordo com a Secretaria de Turismo, um grupo de trabalho foi montado para discutir alguns pontos que podem ser melhorados na utilização aqui do Lago Paranoá. O que a gente já tem de informação sobre essas regras, essas novas regras que serão implementadas para a utilização desse espaço, é que há uma preocupação sobre a utilização do local, tanto nas margens quanto dentro do lago. Muitos mergulhadores, a população vem falando que é preciso ter uma fiscalização um pouco melhor e ir nas margens, até porque um dos pontos tão bem levantados pela população e dentro dessa reunião é a segurança. A gente sabe que durante esse ano, já nesses três primeiros meses, nós tivemos pelo menos três acidentes graves envolvendo, inclusive, morte no Lago Paranoá. Então, por isso, há a expectativa de que novas regras sejam utilizadas, sejam implementadas para tornar o lago um local mais seguro. Ainda não há uma previsão, uma data certa para a publicação dessas regras no diário oficial, mas a Secretaria de Turismo informou que irá lançar em conjunto um selo Lago Seguro, em embarcações, em pontos do Lago Paranoá, para que a população se senta um pouco mais segura e também observe os locais mais adequados para que esse lago, que é tão famoso, seja utilizado da melhor forma possível. Passando da hora, né, minha gente?